Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Cambuí Estamos vendo em qual barzinho que vamos Mas pra quem não sabe, Cambuí é um bairro cheio de barzinhos que tem aqui em Campinas Tem barzinho no bairro todo, é super famosinho O que que é isso? Vim de vindo pra câmera Estamos inspirando agora a Vann, nossa amiga A hora que ela chegar eu mostro mais pra vocês Tchim tchim! Kanpai! Olha quem chegou A Vann toda lindona, trio completo E ai gente, chegamos com uma fraqueza de morango Ai, eu to na breja Olha que gracinha Noite novinha Gente ai, minha prima pediu um bolinho de feijoada Dizem que é muito bom, super famosinho Uma coxinha de carne seca Uma coxinha de carne seca E a minha é de brócolis com, sei lá, mussarela, requeijão, porque eu sou fitness Só que não Gente, tá uma delícia a minha coxinha de brócolis com requeijão e mussarela Olha só Aderem a isso Oi gente, hoje é sábado Estou com sobrancelhos assim fortinhos Porque eu fui fazer micro pigmentação Uhuuu Inclusive já está no ar o vlog que eu fiz lá mostrando tudo direitinho pra vocês o procedimento Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem E agora depois da micro nós viemos aqui na feira Estamos aqui Uhuuu Hello Naquela feirinha que tem os pastéis coloridos que eu já filmei aqui em junho Tem no vlog mensal de junho E viemos comer pastel Já já mostro pra vocês Chegam nossos pastéis Só um de cada cor E esse é de massa de parmesão Carme O meu é de massa de ervas finas Com o que mesmo? Carne de soja e creme de ricota E esse é de... E o que? Carme Muito bom Muito bom Oi gente Estamos aqui hoje no aniversário da Consa Oi meu povo Oi Mostrem suas plaquinhas Consa Dá um oi para o mundo Aniversariante Uhuuu Fala oi gente Não é conta é vítima Mas velho é fogo mesmo Aqui é o Brasil Não É Marte Não Não Vou deixar ele no Dijão ali Só por ver Cesar Olha com a foto A foto é filmada É filmada É filmada Na verdade Já estamos chegando Uhuuu Música 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 Vocês não tem noção Mais de meia hora É Estamos a uma hora Para entrar Tem carro de tudo quanto é lugar chegando De Belo Horizonte De São Paulo Olha Várias placas Franco da Rocha Araras Derretendo Música Depois de muito tempo Finalmente conseguimos entrar Aqui tem um shopping Atrás Olha Várias coisas E fica pra lá a exposição E bora lá Ver tudo que tem por aqui então Música Música Olha os peixinhos Que gracinhas Música Essa parte é a parte de paisagismo As orquídeas penduradas As orquídeas penduradas As orquídeas penduradas Minhas flores favoritas Minhas flores favoritas Música 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 Maravilhas Música 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 De papá Que delicia! Eu vou de pastel, peguei dois que eu já estou com foda. A louca do pastel. Fora da sobremesa, olha a novidade, sorvete de bacon. Minha mãe só pega de pistachio. Meu é beterraba, o mais exótico. Parece que está comendo a beterraba mesmo. Todo mundo tira a salva de mim que eu sempre vou nesses sabores exóticos. Beterraba, jabuticaba, a louca. Daqui a pouco vai começar a chuva de pétalas. Olha o tanto de jeito. Música 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje numa chácara que chama Cantinha do Céu. Parece um paraíso mesmo. Daí é aniversário da minha mãe hoje. Nós estamos aqui comemorando os 50 aninhos dela. Deu um oizinho. Oi gente! Aniversariante do dia. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo para vocês. A decoraçãozinha, como é a chácara e etc. Olha o parquinho das crianças aqui. Tem até balancinho. Escorregador. Um balanço aqui atrás escondidinho. Um matagal aqui. Umas plantas, flores. É super grandinho a chácara. Olha o outro espaço aqui. Olha o meu vô Drasto já descansando. Aqui é uma salinha. TV e etc. Aqui eu e minha prima ficamos arrumando uma decoraçãozinha em cima da hora. Depois a gente vai arrumar melhor e eu mostro para vocês. Minha primitia, meu pai já levemente alterado. O que é isso? Brahma. Propaganda da Brahma. E o povo do Japão que tem saudades. Olha o povo tudo. É nós, é nós. Oi gente! Tudo São Paulino aqui. E aí gente, hein? Estou aqui com as migas agora. Vamos fazer um videozinho. A youtuber Daphne e a youtuber Erika. Agora vamos fazer um videozinho para compartilhar num grupinho nosso. Que tem a Line. Ae! Uhuu! E aí gente, o discurso falta dela agora. Vai! Ai meu Deus! Agora já! Ai, eu amo todos vocês. Obrigada pela presença de todos. Sem vocês eu não seria ninguém. Ae! 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 E aí gente! Estamos no segundo dia de chácara hoje. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Todo mundo na piscina. Ou não, né? Já entrei. Tá bem geladinha. E estamos passando mais um diazinho aqui. Família e amigos. Alguém se refrescando. O que é isso? O que é isso? Tava bem ainda. Tava bem ainda. Gente, estamos aqui na casa do Yakisoba agora. Sempre tive vontade de conhecer esse restaurante Finalmente estamos aqui Vou mostrar pra vocês um pouco da comidinha E do ambiente aqui Já estamos na mesa Meu pai e minha mãe foram pegar as coisas já Eu e minha avó estamos esperando E aqui a gente faz o pedido Das bebidas, sobremesas E outras cositas E o buffet fica pra lá E pode pegar à vontade Vou pegar agora na parte chinesa A parte dos quentes Prontinho, peguei meu pratinho Ai, delicioso Pedimos um sorvetinho agora de melão Igual que tinha no Japão E eu amava Vamos ver se é bom também Pra sentir ela misturada de rosa Porque é, né? Tem de melão, né? Vem de melão, né? Sim Amei Tem que passar a fichinha Vou dar uma esticadinha no Taquarau agora Para baixar toda aquela comilança E vamos andar no bondinho Olha lá o bondinho Entramos no bondinho Olha lá fora Tchau, tchau 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 Estou fazendo uma academiazinha agora na Academia ao ar livre da terceira Com licença Bom, gente, chegamos em casa agora E já está tarde, quase anoitecendo Acho que não vamos fazer mais nada agora Então eu já vou encerrando o vlog por aqui E espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostou, não esquece do joinha pra mim, viu? E se inscreva no canal também Ah, e ative o sininho das notificações Pra vocês verem em primeira mão Todos os vídeos que eu postar aqui no canal E então é isso Até o próximo resumo mensal do mês de outubro, né? Agora eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Beijos meu Fiquem com Deus e até o próximo Tchau 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 Tchau